Galera, outubro de 2024, depois do governo implementar aquele caminhão de taxas em produtos importados, você acreditaria se alguém te falasse que daria pra comprar uma carretilha de boa qualidade, boa construção, bonita, com frete grátis, com todos os impostos já incluso, por R$90,00, galera? Acho que nem eu acreditaria, mas aconteceu e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Salve, salve, rapaziada! A Luide aqui na área, mais um vídeo pro canal. E galera, é isso mesmo que você ouviu aí no início do vídeo. Mês de outubro, agora, teve uma promoção maluca lá no AliExpress. E a gente conseguiu comprar, galera, a carretilha CAC Castex Z, ou conhecida por alguns Castex 2, por R$90,52, galera. Com todos os impostos incluso, frete incluso, chegou aqui na minha casa por esse valor, tá? Vou contar um pouquinho de como que essa história aconteceu. E depois a gente fala um pouquinho dessa carretilha. A gente tava durante uma promoção, né, que aconteceu lá no AliExpress. Não eram as maiores promoções do ano, mas surgiu um cupom muito bom, que usando esse cupom junto com o desconto de moeda que a gente ensina lá no grupo como obter, a gente conseguiu comprar, ó, essa carretilha aqui por R$90,52. Vou deixar aqui do lado pra vocês verem, ó, a postagem que a gente fez lá no nosso grupo do WhatsApp. É, querendo participar do nosso grupo pra você ter essas oportunidades de comprar carretilha nesse valor, o link tá aí na descrição, você é nosso convidado, é só clicar e entrar. Somos mais de 10 mil pescadores. Galera, é, contando pra vocês isso aí, vamos falar um pouquinho dessa carretilha aqui. É uma carretilha que tá no mercado há aproximadamente um ano, ela vai fazer um ano agora em novembro, tá? É, existia anteriormente, ainda existe a CastX, tá? É, e depois saiu a versão dela, né, atualizada, com upgrade. É, tem algumas coisas diferentes da CastX, é, eu comprei ela quando lançou, é, e quando eu comprei a minha, ela extraviou e não chegou aqui em casa. É, tive outras oportunidades de comprar, mas enfim, o lançamento já tinha passado, eu deixei pra comprar outra hora e aproveitei agora essa promoção, tá? Vamos falar um pouquinho desse equipamento aqui, ó. Já, já eu mostro ele de perto pra vocês, mas vamos falar do básico aqui, ó. Carretilha 6 mais 1 rolamento, tá? É, velocidade de recolhimento de 7.3 pra 1. A cada uma manivelada completa que você der, o carretel dela vai girar 7.3 vezes, tá? Tem um freio de 9kg, segundo o fabricante, né? É um freio bem robusto, se ela chegar próximo disso, se ela chegar ali em 6, 7, ela já tem um freio muito bom, tá? E realmente ela tem um freio bom, porque depois eu vou mostrar pra vocês de como que ele é feito, tá? Ela tem 189g, já já a gente confere esse peso na balança, é um peso muito ok pela robustez desse equipamento aqui, é um equipamento bem construído, com componentes, né, duráveis, então eu acho que esse peso tá de acordo. Essa carretilha possui os rolamentos de arremesso, tá? Híbridos em cerâmica, tá? Os internos deles são de cerâmica. Ela vai te proporcionar um arremesso muito bacana também. É, bora aqui pra mesa, vou mudar pra uma imagem aproximada dela, pra gente mostrar mais uns detalhes, mostrar ela de perto aqui pra vocês. Rapaziada, voltando aqui então, ó, com a Cast XZ, é, a carretilha aí de 90 reais, né? Vocês podem ver que é muito bonito. Olha os detalhes, galera, as escritas, ó, ali, ó, fala o drag, aqui o nome dela, tá? O nome da marca, é muito detalhe, muito bem acabada, pintada, ó, numa cor bem bonita. Aqui, ó, um detalhe em laranja, né, no eixo ali do guia-fio, ó, muito legal, ó. Ó, ó, ela tem aqui uma, uma borrachinha, né, pro dedo aderir melhor na hora do destrage, ó. É uma carretilha que eu já vi aqui, que ela é toda ponto a ponto. Você escuta aqui, ó, o barulhinho na hora de regular o freio, ó. Aqui na regulagem do ajuste fino do carretil também, ó, ó, ponto a ponto. E também tem barulhinho aqui no ajuste do freio magnético, ó, tá? O freio magnético vai aqui do zero até o 18, até o 18, galera. Então dá pra fazer um ajuste bem legal aí e vai ser preciso, tá? Porque os rolamentos dela são bem bacanas, então deve ser um pouquinho arisca no arremesso, tá? É... falar um pouquinho da construção dela aqui, tá? O corpo dessa carretilha não foi informado o material preciso dela, mas muito provavelmente é um derivado de carbono, tá? Pode ser nylon, pode ser grafite, pode ser um tipo de carbono, tá? Porque pra chegar no peso que eles falam, eles têm que fazer essa união, tá? Manter um corpo firme, mas um objeto mais leve, porque a coroa dela é uma coroa bem reforçada, coroa em latão, bem durável, vai ter longevidade, tá? Vamos conferir aqui o peso, ó, eu fiquei de conferir pra vocês. O fabricante fala em 189 gramas, vamos ver aqui quanto que ela vai bater, ó, vamos ver. Ó, tá batendo 191, vamos pôr de novo. 191, 2 gramas a mais, tá bem próximo, tá dentro da margem aqui, aceitável. É uma carretilha que também possui drag clicker, ó, escuta o barulhinho aí, ó, ó. Quando você estiver, então, na briga com peixe, você vai ouvir esse barulhinho aí, tá? É o knob dela aqui, feito em carbono também, ele é aliviado, tá vendo que eles aliviaram o meio aqui, fizeram mais algumas furações aqui pra dar um ganho, né, de menos peso. Aqui, é, manivela em alumínio, carretil em alumínio, carretil modelo standard, tá? Digamos que é um carretil normal, vai caber bastante linha, ó, vocês estão vendo ali que ele é bem fundinho. Já, já eu tiro ele pra vocês verem. É, o freio dela possui nove ímãs, vamos abrir aqui pra gente tá vendo, ó. Pra abrir o freio, você vai arrastar aqui pro lado, ó, ó, e ela já vai, ó, empurrar a tampinha. Pegaram, ó, ó, arrasta e ela já joga aqui. Uma vantagem legal, é, você não vai perder a sua tampinha, tá? Ela é presa aqui, ó, por esse eixo aqui de cima. Então, não tem risco de você perder ao abrir, tá? É, vamos tirar aqui o carretel pra gente dar uma olhadinha, ó. Como eu falei, o carretel é um carretel standard, ele não é de eixo curto. É, aqui, ó, você já vê um dos rolamentos dela, né, um dos rolamentos híbridos. Eu já tinha visto algumas vinhas assim, ó, mas é um detalhe aqui, ó. Tá com bastante graxa no eixo. Se essa graxa for aqui pro rolamento, vai interferir no seu arremesso, no seu desempenho. Então, sempre bom manter aqui um pouco mais limpo, porque rolamento não vai graxa, tá? Rolamento vai óleo extra fino e muito pouco, é um sustozinho, tá? E o de cerâmico nem usa nada, costuma trabalhar seco. Às vezes o pessoal bota uma gotinha de óleo ali pra diminuir o barulho que ele faz, tá? O outro rolamento cerâmico, que são os de arremesso, né, um tá aqui, o outro tá aqui na tampa, ó. A tampa, aqui tem também os ímãs que fazem o freio magnético. São nove ímãs, tá? Três, três e três. Então, vai dar pra você fazer um ajuste aí bem bacana. É, guia fio dela ali, ó, formato cônico, tá? Com acabamento interno em cerâmica, segundo o fabricante. Então, vai passar a linha ali com a fluidez bem legal. É, uma coisa que eu queria falar também sobre o freio. É, um freio que eles falam ser de nove quilos. Mas, ele pode não chegar nos nove, como eu falei. Mas, provavelmente, ele é um freio bem robusto, porque são discos de carbontex, discos de carbono. São três discos de carbono intercalados com os discos ali em alumínio, né? É um tipo de metal. Então, vai pressionando um com o outro e forma esse freio aí bem robusto. Galera, é, consideração aqui. É uma carretilha de entrada, né? Mas, com um custo-benefício muito, muito, muito absurdo. Uma carretilha dessa aqui no Brasil sairia a uns 300 reais, tá? É, então, saindo por 90 já com imposto, chegando aí na sua casa com frete grátis, valeu muito a pena pra todo mundo lá do nosso grupo que comprou. Querendo pegar umas oportunidades dessas, eu te convido aí mais uma vez. O link tá aí na descrição. É só clicar e entrar, beleza? Tamo junto. Obrigado por ter acompanhado, por assistir aqui. Precisando de alguma coisa, a gente tá sempre aí à disposição. Valeu, fui!